Estamos aqui na cidade de Dutra, mais conhecida como a Comunidade da Vinte, na casa do pai do Sabortage. A população, os vizinhos, chamou a gente para contar que ele está passando por uma dificuldade enorme. A situação que ele está vivendo aqui está deplorável e o ser humano não pode viver desse jeito. Resumindo, nós conseguimos a força de alguns amigos, conseguimos juntar uma galera e hoje nós estamos aqui fazendo uma matéria junto com a Record para tentar melhorar um pouco a qualidade de vida desse senhor. Vamos lá fora dar uma olhada? Aqui dá para a gente ver que tem muita situação difícil, vela, cortaram a luz, água também não tem. Aqui é onde está rolando a matéria. Juro? Isso? Seguro depois, segundo depois. Mas depois? Isso, isso, deixa o seu jogo. Fica encostadinho aqui, seu jogo, se alguém aparecer. Ih, ó. Vamos me prender. Não. Vamos me prender, viu? Já fui lá, já fui já, já. Já fui já. Tchau. Tchau.